Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Olá, bom dia, está no ar o nosso HDB, hoje com essa turminha linda aqui, olha essa manica, gente Vê se pode, não, olha o tamanho dela aqui, ela está com o Fred no colo, entendeu? E o Fred é maior que ela, aí, como é que faz? Bonitinhos, cadê o oi do pessoal de casa? Dá oi lá para eles Oi, dá oi Lucas, você queria aparecer, dá oi, olha lá você Ele estava lá atrás assim, eu quero aparecer, quero aparecer Aí é a hora que ele se viu na TV, ó Essa galerinha vai aprontar demais com a gente aqui hoje Mas não são só eles não, viu? Eu não sei se você que está em casa também está enxergando assim Mas eu estou vendo aqui, ó, princesa em dose dupla, gente Ai meu Deus, oi pessoal, tudo bem? Olha só, vamos ver se eu acerto, porque eu normalmente já confundo os nomes, imagina com gêmeas aqui, né? É a Manuela e a Maria... Maria Eduarda Aê, ufa! Ó, eu, se eu confundi o nome, tá? Vocês já sabem, eu sou assim mesmo O pessoal confunde muito vocês duas? Como é que faz para saber quem é quem, assim? Tem alguma pinta diferente, alguma coisa assim ou não? É, não sei, não, acho que não Seus pais? Peraí Ninguém sabe diferenciar, assim E na sua casa, seus pais, como é que eles fazem? Às vezes confundem também? Confundem bastante É, às vezes quer dar bronca em uma e vai dar bronca na outra É Na escola, fala a verdade agora, hein? Vocês já chegaram a trocar, assim, de lugar para fazer prova, trabalho, alguma coisa assim? Já pensamos, mas não Nunca fizeram Ah, porque não pode, hein? Olha lá, não pode Imagina só Você já pensou? Ia deixar a professora doida, não ia não, João? Ah, eu ia querer mais Não é verdade? E você? Você é um aluno nota 10 na escola? Nota 10 já fui para o terceiro ano Já? Já, já estou de férias Olha, que bom, hein? O que você vai aprontar nas férias? Brincar muito? É, sair dessa cidade Sair dessa cidade? Desse tamanho e já não aguenta São Paulo, gente? Vê se pode Eu vou sair dessa cidade nas férias Você é de Campinas? Sou de Campinas, vou para a Pereira Barriga com a minha avó Ah, entendi Então vai passear bastante nas férias, né? A avó está doida para mim, está lá Então manda um beijo para ela, fala Avó, estou chegando Tchau, avó, estou chegando Bonitinho Agora vocês todos Vem cá, vocês aqui, senta aqui pertinho deles Vem Lucas, fica pertinho do seu irmão lá Vai lá pertinho do seu irmão Isso, você também, princesa Senta ali pertinho Ela foi sentar, ela conseguiu errar, tadinha Pronto, segura aqui o Fred E senta aqui do ladinho dela Isso Vocês vão ficar aí de olho, né? Porque é claro, gente A gente tem que aproveitar o dia de hoje Afinal, a gente está cada vez mais perto aí do Natal, né? Então vamos aproveitar bastante para cantar, para sorrir, para brincar Para ser feliz E hoje uma princesinha vai ajudar e muito nessa missão Porque ela veio aqui cantar para a gente E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar Vamos receber aqui no nosso Quero Ser Artista Sofia Olha que gata Tudo bem, Sofia? Tudo Está muito linda Obrigada Amei Quase que eu te deixei descabelado, né? Não pode, gente Aí sua mãe vai brigar comigo depois, não é verdade? Sofia, você tem quantos anos? Eu tenho nove anos Nove anos E é apaixonada por música? Muita Quem que é a sua grande inspiração musical? Eu acho que é a Selena Gomez Muito bem, muito bem escolhido E o que você preparou para a gente hoje, hein? Então, eu vou cantar Zen da Anitta Muito bem Está lá, está preparada? Super Quero ver você deixar esses jurados aqui, ó, Zen Não tem jeito Não tem jeito, gente Quero só ver Missão quase impossível para a princesa Sofia Que vai cantar agora no nosso Quero Ser Artista Vamos lá Oh, 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 oh Vamos lá Olha, você me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerado, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerado, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, não tô mais na idade Se quiser ir embora, fique à vontade Eu esperava um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lance já não tem misério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você E então tenta não me provocar Eu prometo não vou complicar Feito no exalta pela lua É assim que eu vou te levar, porque Olha, você me faz tão bem Só girar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerado, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Só girar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerado, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Uh, 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 uh Uh, 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 uh Adorei você cantando, viu Sofia? Obrigada Você canta assim super bem Obrigada Linda mesmo E eu acho que você será uma grande estrela de sucesso Obrigada Igual Selena Gomez, viu? Vamos ver o que os nossos jurados acharam Vou começar pela Manu Manu, o que você achou da apresentação da Sofia? Nota mil, foi muito bem Canta bem, né? Gostei muito, cantou muito bem Muito bem Muito obrigada Passa o microfone pro Joãozinho E você, meu amor? Ah, eu também achei muito legal Meu avô assiste Quer dizer, assiste não É, ouve Minha avó muito menos Ah, também dou nota mil Obrigada Igual a Selena Gomez Se tivesse o CQC ainda o top 5 lá Eu vou traduzir Porque ele falou assim Eu gostei muito Meu avô vê Quer dizer, ele ouve Minha avó muito menos Não me pergunte o que ele quis dizer com isso Mas tá bom, né? Tá valendo, gente Maria, que gostei Eu gostei muito A escolha da música perfeita Obrigada A voz muito suave Obrigada Gostei muito Nota mil Aê Obrigada Foi aprovadíssima pelos nossos jurados Pelo avô Pela avó também Viu, minha linda? Um beijo Tchau, baby Muita luz, muita sorte Muito sucesso pra você Obrigada E volta sempre, tá bom? Eu posso falar rapidinho? Pode Eu faço teatro É E eu gosto muito de cantar E como eu gosto muito de cantar Eu faço parte do coral do Palavra Cantada Que linda A gente teve show dia 4 E a gente vai ter vários shows Que linda Tá aí, então Pra galerinha ficar esperta E acompanhar essa princesinha linda aí Obrigada, viu, meu amor? Imagina E depois dessa apresentação linda aqui dessa princesa Chegou a hora da gente fazer arte É isso mesmo É hora do nosso artesanato E você é o nosso convidado especial Vamos nessa Aqui Que bonitinha A galerinha se divertindo e aprontando hoje aqui, né, Glaucia? Muito prazer E te receber Igualmente Prazer é meu de estar aqui E ela tem artes lindas Olha aqui, ó Já tá até curiosa aqui, ó Pra ver É, ela veio correndo pra ver o que que era, gente Porque é tudo tão colorido, tão bonito Ela veio aqui pertinho Ela veio aqui pertinho, viu, só Chama atenção até nos pequenininhos, né? Chama atenção, as crianças gostam, né? É, e a Dudinha também tá aqui com a gente hoje pra aprender Hoje você vai ensinar um acessório Isso, vamos fazer um acessório Que é um colar, né? É uma peça rápida de fazer É muito legal As meninas gostam, né? E tá super em alta o colar e o crochê Muito bem Vamos juntar tudo, então Vamos lá, então, Glaucia Então, assim, é Basicamente, o crochê As meninas já que sabem fazer Vão entender, tá? Eu só vou passar o passo De como a gente faz a florzinha Então, você faz as correntinhas Cinco correntinhas Você fecha Dentro do círculo Você coloca Quinze pontos altos, tá? Mas a correntinha que você subiu Você vai ficar com dezesseis pontos altos Aqui dentro Dessa argolinha aqui, tá? Fazendo isso Você vai fazer as pétalas As pétalas você vai fazer assim, ó Um ponto baixo dentro do ponto alto Uma correntinha E você coloca aqui no mesmo lugar Dois pontos altos E você fecha a pétala Fazendo uma correntinha E um ponto baixo Essa é uma pétala Você vai fazer aqui Seis pétalas, ok? Daí você vai fazer a parte de trás Três correntinhas E você vai prender na próxima pétala Tudo junto, tá? E esse aqui é legal Porque você pode fazer Quantas camadas de pétalas você quiser Você vai fazendo só assim, ó Três correntinhas Prende aqui atrás, tá? A cada camada que você fizer Você vai aumentar As suas... O seu número de pontos Pra aumentar a pétala Nesse caso aqui Agora, na segunda camada Eu vou fazer com Três pontos altos A primeira eu fiz com dois Agora eu faço Um ponto baixo Uma correntinha E faço aqui dentro Três pontos altos, tá? Esse daqui é uma ideia Que eu dei Dessa florzinha Mas você pode fazer com a flor Que quiser Que fica legal também, tá? Tá Então aqui assim, ó Você vai fazer essa parte aqui Com três pontos altos Você pode fazer Quantas camadas você quiser Nessa flor Aí você só vai aumentando Só vai aumentando É, nesse caso aqui, ó Eu fiz com três Então a cada camada Você faz as argolinhas de trás Aumenta um ponto Na pétala, tá? Que é pra ela aparecer, né? Isso, pra ficar um pouquinho maior Depois você já entra Aqui onde você terminou Que você fechou A última pétala Você vai fazer correntinha Quantas correntinhas? O tamanho que você desejar Nessa daqui Eu fiz 120 correntinhas Tá? Fiz a correntinha Você faz numa peça só Você faz todas as camadas Fica tudo juntinho Isso Sobe as correntinhas Prende aqui a correntinha Tá? Você pode só deixar assim Se você gostar fininha Né? Ó Ou você pode depois Voltar aqui, ó Fazendo pontinho baixo Dentro de cada correntinha Você faz um pontinho Ó Ponto baixo pra cada correntinha Tá? Você pega dentro dele mesmo Que daí fica mais firme, ó Tá? Como esse daqui Esse aqui eu fiz com dois fios Esse aqui com dois Você vai fazendo só a voltinha dele Pra finalizar Depois Você vai enfeitar o seu colar Da forma que você quiser Tá pronto esse daqui Essas aplicações aqui Você encontra nos bazares, né? Botão Você pega um botão Uma pérola E você cria o seu acessório Esse daqui eu coloquei franjinha Esse daqui eu coloquei pérola Esse daqui eu só fiz um detalhe Então daí vai do seu gosto Enfeitar o colar da forma que você quiser Fica lindo, gente Muito fofo Fácil de fazer, né? Claro que no começo Todo mundo que não mexe ainda com crochê Vai ter um pouquinho de dificuldade, né? É, a dificuldade é pra quem não sabe fazer o crochê Sabendo fazer os pontos básicos de crochê Consegue fazer a florzinha e o colar Que é uma dica de quem já faz o crochê, né? Uma dica pra fazer um colar Muito bem Agora quem quiser conhecer mais o trabalho da Glaucia Quem quiser pedir alguma ajuda e tudo mais Fica à vontade Ela tá lá no Facebook, ó Como é que é o Facebook? Glaucia Tamiossi Tamiossi, ó Isso Tá aí na telinha pra não ter erro, tá? Se tiver dúvida pode chamar lá que a gente explica direitinho, tá bom? E logo, logo a Glaucia vai voltar pra dar mais dicas aqui pra gente Obrigada, minha Glaucia Adorei Agora eu quero ver você fazendo um monte desses acessórios bonitos pra me trazer, tá bom? É, não é pra ela, é pra me trazer, vocês gostaram, né? Pessoal, o negócio é o seguinte Você que tá em casa, gosta de ficar conectado em tudo E eu sei que tem uma galerinha que agora tá viajando e tudo mais, né? Então vamos fazer o seguinte, ó Vamos baixar o aplicativo da Rede Vida no seu smartphone No smartphone do papai, da mamãe É, porque ele funciona em qualquer lugar do mundo Eu sei disso porque eu fui viajar E fiquei acompanhando toda a nossa programação pelo aplicativo, tá? Então você pode baixar de graça Tanto na Google Play Store como na Apple Store, tá? Então você vai lá, abaixa o aplicativo Abaixa não, né? É baixo o aplicativo Deixa ele bonitinho aí no seu smartphone E você pode acompanhar a gente aí nas suas férias, tá? Vai visitar a vovó, o tio, o amigo, o primo Então leva a gente com você, tá bom? Vamos pro nosso intervalo agora E daqui a pouquinho a gente tá de volta com o nosso HDB Não sai daí que é assim, ó, rapidinho Me faz em mim sonhar Está tudo no seu coração Já! 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 Legenda Adriana Zanotto